Olá, Consigo Andi TV. Comemorou-se na capital santumense 1 de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Em alusão à data, o 16º governo organizou uma feira agrícola no Jardim 1º de maio, onde contou com presenças de várias individualidades nacionais e internacionais. Com o lema Juntos pela Justiça Social e Trabalho Digno, este ano o Dia do Trabalhador foi celebrado com a atuação dos diversos grupos culturais e onde muitos agricultores, horticultores, criadores de animais, homens e mulheres de negócios aproveitaram para venderem os seus produtos. Vou vender azeite, a borba e mamão, outras coisas já acabaram. Já conseguiste vender algumas coisas? Não, vendi. O que as pessoas estão a comprar mais? Abóbora, comprar mais abóbora. Mais ou menos abóbora custa quanto? Vendi 10, 15, 20, 25. Tudo um pouco, então é de grinho, tudo um pouco. Mais ou menos o que aqui, o que é assim que podemos encontrar aqui na sua baraca? Na minha baraca nesse momento tem mamão, tem gengibre, açafrão, tem aqui a abóbora e a banana vermelha, mais a banana pão. As pessoas estão a comprar tudo um pouco, isso quer dizer que a feira está a correr bem? Está tudo bem, está tudo bem, então. Dada algumas reclamações da população no que concerne ao elevado custo de vida, o governo garantiu que tudo está sendo feito de modo a melhorar as condições de vida dos santumenses. Estamos a intervir em três, quatro vetores. O primeiro vetor tem a ver com a criação de condições para que haja menos precabilidade no trabalho, ou seja, garantia do trabalho em condições higiênicas e de segurança, e também que o trabalho seja duradouro. A segunda vertente tem a ver com criar condições para que os trabalhadores possam ter formação, possam ser capacitados no sentido de desempenhar melhor as suas funções. Outro vetor em que nós estamos a intervir tem a ver com a reforma das legislações, no sentido de que todos os trabalhadores possam ter asseguradas as suas reformas quando deixarem de ter a vida ativa. Portanto, tudo isso tem a ver com a criação de melhores condições. Mas, Emílio Lima apelou os santumenses para trabalhar em mais, porque considera que só assim o país poderá aumentar a produção. Nós temos que trabalhar mais, temos que produzir. Tanto em relação ao custo de vida, de certeza que os senhores jornalistas quiserem em termos de salários, salários que são talvez baixos. Nós temos a consciência que neste momento os salários são baixos, mas os salários têm a ver com um conjunto de requisitos. Nós não podemos garantir melhores salários se não temos produtividade nas empresas, não temos produtividade nas várias organizações, quer as públicas, quer as privadas. Os salários têm a ver com as condições do nosso país, tanto as condições socioeconômicas neste momento não são melhores, mas o nosso objetivo é trabalharmos no sentido de virmos a melhorar as condições de vida de todos os trabalhadores do nosso país. Governo santumense promove ferro agrícola em alusão ao Dia dos Trabalhadores e diz-se empenhado na melhoria das condições de vida dos santumenses.